Quero convidar você a refletir sobre uma passagem da Bíblia no livro de Gênesis capítulo 6 Quando Deus olhou para Noé, Noé era um homem justo e íntegro perante os seus contemporâneos E isso denota que Deus analisa a nossa vida, as nossas escolhas pelo nosso caráter Quero dizer a você homem, preste bastante atenção Quando a mulher se apaixona por um homem e ama de verdade Só existe uma coisa na vida que possa fazer com que isso venha a acabar É justamente este mesmo homem É só você Então eu gostaria que você analisasse bem a maneira como trata a sua esposa, tua namorada, tua companheira Afinal de contas, no livro do mesmo Gênesis capítulo 2, dos versos 21 a 23 Deus tirou a mulher de uma costela do homem e dali fez a mulher uma companheira, uma adjuntora Deus não fez uma escrava, Deus não fez um capacho Deus criou realmente alguém que pudesse estar ali caminhando lado a lado Então é de uma vez por todas que casamento é união e não é fusão Então trate com decência, com respeito, com serenidade Trate-a de forma digna Porque na sua vida emocional, quando as pessoas não são resolvidas emocionalmente Elas vivem migrando de trabalho em trabalho Não conseguem se estruturar profissionalmente na vida E existem aqueles que acreditam que são machões Pega essa, pega aquela E na verdade ele está tentando provar Se autoprovar, se autoafirmar Você deve ter problema psicológico ou algum desequilíbrio emocional Procure ajuda Mas não destrua sua família, não destrua os seus sonhos Lute, acredite Realmente o Brasil passa por um momento difícil, um momento delicado E quantas e quantas pessoas eu vejo aí reclamando, reclamando, reclamando Reclama do trabalho, reclama da vida, reclama da comida Reclama da casa, do sapato, do carro, da calça Reclama dos vizinhos, reclama de tudo Você já pensou se você tivesse o poder De despertar pela manhã todos os dias E quando você despertasse e dissesse Ah, mais um dia tenho que trabalhar Com aquele emprego, com aquelas pessoas chatas Aquele monte de gente falsa tentando me destruir Num toque de imagem que é pronto Você está desempregado Não precisa nem levantar da cama E então você olha Meu Deus, eu moro nesse lugar Nessa casa feia Com esses vizinhos arrogantes Ah, você não tem mais casa Não tem mais vizinhos Mora na rua Mas esses filhos que eu tenho Que não me obedecem Essa mulher Esse marido que é chato Seus filhos morreram Seu marido ou sua esposa Enfim Você está sozinho, jogado no mundo Ah, estou cansado de andar a pé Pronto Você está acamado Agora você está em cima de uma cama de hospital Pare de reclamar Comece a agradecer Quantas e quantas pessoas Reclamam, reclamam do dia de hoje E se esquecem Que no futuro Gostariam que o tempo voltasse Para poder viver justamente hoje Então agradeça mais E se reclame menos Seja mais grato Reconheça Que nós somos fracos Falhos e pecadores Somos eternos aprendizes Por sobre a face desta terra E sozinho Nós não somos nada É por isso que todas as manhãs Eu digo ali na rádio FM Todo homem vale o que tem Tem o que merece E recebe o que faz Por merecer Deus sem você Ele continua sendo Deus E você sem Deus Quem é? Nada Simplesmente nada Só a fagulha do átomo Ou seja Nem existe Um grande abraço Que Deus abençoe a sua vida Neste novo semestre Porque tem gente Que passa metade da vida Dizendo que vai fazer E a outra metade Justificando por não ter feito nada Metade do ano já foi O que é que você vai fazer Nessa outra metade? Oh Tcha tcha tcha